DJ Nelco Nunca vai rolar com meia cheia cada dia Vai se fuder, vai se fuder Tô comando outra gostosa que você Tô comando outra gostosa que você Vai se fuder, vai se fuder Tô comando outra gostosa que você Tô comando outra gostosa que você Vambora, 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 vambora Vambora, 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 vambora Eu não quero DVD, não quero replay, bora Nunca mais eu posso me achar, é cada dia Nunca mais eu posso me achar, é cada dia Eu não quero te vender, não quero te vender Nunca mais eu posso me achar, é cada dia Vai se fuder, vai se fuder, tô com a tua, tá gostosa que você